Vamos voltar a Mandaguaçu, onde a Polícia Civil procura por vítimas. O repórter Índio Maringá explica essa situação pra gente. A Polícia Civil de Mandaguaçu acabou retirando de circulação vários arrombadores. Eles acreditam que mostrando na televisão, as vítimas possam ver, reconhecer, vir até a delegacia e, claro, fazer com que os bandidos fiquem mais tempo na cadeia. Se você reconheceu qualquer um desses produtos como sendo da sua residência, foi levado do seu comércio, foi levado da sua casa, do seu imóvel, por favor, venha até a delegacia de Polícia Civil de Mandaguaçu.